Suna-Di, chegou a hora da gente brigar. Você aí com o seu grande porrete e eu com a minha espadinha. Vou tentar um backstab monstro. Não deu certo o backstab monstro, agora dá. 613 de hit, bom. Vamos ver ele tentando fugir agora. Vou tentar finalizar com a magiazinha da Moonlight, não deu certo. Vou tentar outro backstab agora de adaga. Aí é para finalizar mesmo, mas ele está correndo. Ele vai tomar outro Estus. Está certo. Hum, vai trocar o padrão de ataque. Que travada monstro foi essa? Meu Deus. Nossa, na cara essa magiada. E para finalizar, uma estocada. Que é o Apple Art da nossa Moonlight. Bonito, hein? Legal usar os poderes da Moonlight em nosso favor. Parece que temos um grupo de pessoas. Dois fantasmas ajudantes. Que eles já deram uma limpada nessa área. Portanto, eu vou correr para lá. Senão estou numa desvantagem capriciosa. Deixar o HP no máximo, que não custa nada. Volte aqui, Mao. Mao, hein? Nossa, sugou muito. Olha a raiva que o cara está. Até que enfim, hein? Meu Deus. Falou, Mao. Cara, esse cara está com muita raiva. É sério. Eu vou deixar ele com mais raiva. Ha, 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 ha. Eu estou querendo tirar a minha guarda? Aí, Vanilla também foi passar a boia. E agora? Cadê o host? O host está protegido por mais um... Um azulzinho. Girinho. O zero não desiste da peleja. Azul fazendo as unidades? Conte uma novidade. Não está sugando nada no ataque do cara. Nossa, cara, que internet é essa desse maluco. Wi-Fi do vizinho total. Ih, o cara chegou mais bravo que nunca. Mais um invasor. Potski. O cara chegou muito bravo, meu baú. Ele chegou para me destruir agora. Vem, parceiro. Segura aí. Nossa, agora tem dois azulzinhos. O Potski vai morrer, hein? Não vai ter muita chance, não. Maouca é vingança. A qualquer custo. Vai, Marcagado. Ajuda, Marcagado. Nossa. O cara se atrapalhou tudo. Está perdendo o HP, né? Ah, vai ter que recuperar o HP. Caiu. Pode tomar o plano de ataque. Está com pouco HP. Nossa, velho. Não creio. Maou morreu de novo. Hahaha. Está fulo da vida. Meu Deus. Agora o bicho vai estourar. Não é possível, velho. Ele está muito fulo. Não é possível. Eu estaria muito revoltado já. Brabo, viu? Mais um parryzinho no Gijin. Gijin morreu. Agora sobrou quem? O Zero. Vamos ver se ele vai resumonar. Foi comido. Pelo Mimic. Vai morrer já? Não. Vai, Mimic. Você é meu parceiro. Dá para ver que o Zero sabe o que está fazendo. Pô, já está aqui. Finaliza esse bicho. Vai abrir a porta? Quase me congelando. Sacana. Vai que dá para viver ainda, cara. Ele vai passar pelo gigantão? Será? Será? Caiu. Ai, meu Deus. Acho que acabaram os recursos, hein? Alt F4. Não. Alt F4. Sério. Depois de tudo isso. Morreu mais um azul. Do nada. Poxa vida. O maior Alt F4 da história. Que vergonha, não. É o que? Rage Kit Monster. Meu Deus do céu. Que invasão foi essa? Cara, como assim, véi? Vou pegar um plano de ataque do ano no Luiz. Cadê você? Cadê você? Está ali, ó. Está ali o Luiz. É a hora. Eita, nós. 516 de hit. Bom hit. Ele só tentando fugir. O Eapon Art para finalizar o Luiz. Na trocação, a Moonlight sempre serve com essa weapon art aqui. Que aumenta bastante o meu Hyper Armor, o meu equilíbrio. E na trocação a gente sai em vantagem quase que sempre. É o Sun Bro e Maurinho. Ei, Maurinho. Vamos começar a luta. Eu tomei uma bola de fogo de caos bem no meio da cara. Temos um usuário de escudo. Dois usuários de escudo. Três usuários de escudo. Então eu vou colocar a espada longa. Para tentar quebrar a guarda de alguém, né? Nossa, que peleje, hein? Tive que me concentrar bastante para derrotar o Jean-Louis. Moku louco. Esse poderia tomar um quebra-guarda. Mas só depois de eu mitigar um pouco do HP dele. É, eu já finalizava. Com o crítico pela frente. O Maurinho está na esperança. Moku louco. Fez o maior vacilo da vida dele. Está meio derrotado. E chegou um azulzinho. Ele é muito bravo. Nossa, Perry King. É você? Travou o parceiro azulzinho fazendo as unidades. Jean-Louis voltou aqui para a guerra. Vamos ver. Vamos fazer um segundo round contra ele. Está correndo para onde, meu filho? Backstab. Vai tomar estinho? É claro, né? É claro, né? Vamos lá. A chance da revanche de Jean-Louis. Jean-Louis. Vai descer. Tá bom, então. Vou lá no host. Vou lá no host. Porque o Jean-Louis abandonou. Aê. Exatamente. Deixa eu passar a manga então, Maurinho. O cara voltou pelo outro lado. Morreu, Mauro. Poxa vida. Derrotado. Muito bom em fight. Muito bom em invasion. O cara voltou pelo outro lado, cara. Rikaim. Eu amo Big Metal Pipi. Pô, está virando moda esses caras ficarem usando essas palhaçadas de arco. Todo mundo que eu invado tem alguém de arco. Só na trocação a longa distância. Deixa eu passar a manga aí, Rikaim. Muito telegrafado. Essa corredinha aí, R1. Vou tentar um backstab agora. Esse cara é meio maluco. Menos uma dupla de dois de Dark Souls 3. Good fight. O segredo estava em prever o tempo do parry no cara da Katana. Que estava vindo muito previsível. E aí O segredo estava em partida.